Esse aí acabou o jogo para o Atlético da Malhada E o Barradão, o Barradão levou a melhor E venceu esse jogo Nós estamos aqui com O Bruno Paraíba Que deu um passo à frente E já tem garantido Já tem garantido no segundo lugar Mas vamos correr para essa briga do primeiro lugar Boa noite Boa noite a todos Importante, o que a gente planejou Desde o começo era Chegar na final E nós batalhando, respeitando sempre o adversário Que é o mais importante Nunca desmerecer quem você está jogando contra E a gente com o pézinho no chão Cheguemos, graças a Deus E não vai mudar nada Nós vamos sempre respeitar o adversário E que a gente possa ser campeão Se Deus quiser Bruno Paraíba, no espaço da Princesinha Está disponível, se quiser mandar um abraço Dedicar essa vitória de hoje, um passo a mais no campeonato Fica à vontade aqui no espaço da Princesinha do Caribe Eu queria mandar um abraço Também para o meu preparador físico Lá de Santa Cruz Val e Tiaguinho E sempre está dando a força lá Nos treinos Para que eu fique bem fisicamente E para toda a galera de Caciminha É isso aí Você acabou de ouvir a palavra de Bruno Paraíba Aqui no canal da Princesinha do Cariri E feliz da vida Porque deu um passo à frente E agora está na final Do Rurazão da Copa do Tô Chico Da cidade de Monteiro E aí Amém Tchau